Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês informações dos 4 maiores times de São Paulo Se você é torcedor do Santos, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, seja muito bem-vindo ao nosso canal Se você curte futebol, a informação é aqui E vamos falar aí do pré-jogo do Santos O Santos que enfrenta hoje a Ponte Preta na Vila Belmiro, às 19h30 Com transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max É isso aí mesmo, não teremos na Globo e na Premier, torcedor Santista Então é só na HBO e na TNT para acompanhar essa partida Vai em busca da sua segunda vitória, o Santos no campeonato Ele que ganhou do Botafogo a primeira partida por 1x0 O Santos que está liderando o seu grupo junto com a portuguesa e com o Ituano 3 pontos cada um no mesmo grupo do Santandré O Santos vai tentando dar a característica para o seu novo time com 12 reforços A Ponte Preta, por sua vez, empatou o primeiro jogo com o Mirassol Tenta também a primeira vitória no campeonato Está no grupo do Água Santa, do Guarani e do Palmeiras Mas não terá vida fácil na Vila, a Vila hoje promete estar aí com seus 15 mil torcedores Com a capacidade cheia, não terá torcedor da Ponte Preta Então a Vila estará num clima de festa hoje à noite Quem não está em festa lá no Santos, continua sendo o jogador Lucas Lima Recebeu uma proposta para sair do Santos, mas não aceitou Quer continuar no Peixe, mas continua treinando em separado João Schmidt, por sua vez, segue como titular do time Rincon ainda não está 100% fisicamente João Schmidt segue ali como sendo o volante articulador ali do Santos O Otero é dúvida se fica no banco Após o gol que ele fez contra o Botafogo, ele viajou para os Estados Unidos Onde a sua esposa teve a sua filha e ele acompanhou esse par por lá Voltou já, está no Santos, mas é dúvida se estará no banco E o Santos deve ser o mesmo aí praticamente Que enfrentou o Botafogo na partida da primeira rodada A Ponte Preta, por sua vez, do treinador João Brigatti Não contará com o Felipe Amaral, que foi cedido ao América de Minas E não contará com o Iago Dias, torceu o tornozelo Nos seus lugares, devem jogar Emerson Santos ou Léo Nadi No lugar do Felipe Amaral E Dodô, Paulo Vileiro ou Gabriel No lugar do Iago Dias Como deve vir a Ponte Preta para esse jogo aí? A escalação deve vir com E o Santos, como veio o Santos para essa partida? O Santos deve vir com João Paulo, Aderlan, Joaquim, Gil, Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, Juliano, Pedrinho, Júlio Furque e Guilherme E na arbitragem de Lazare, quem vai apitar o negócio aí? Vai ser o Fabiano Monteiro do Santos Nas bandeiras Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira E no VAR Vinícius Furlan Então ficou bem informado sobre o pré-jogo do Santos? Deixa aquele like maroto aí Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações E se curtiu mesmo, de verdade, compartilhe com os amigos e com a família Valeu, um abraço!